Todos os meses, o Xbox Gamepad recebe muitos novos títulos divertidos e interessantes. E no próximo mês não será diferente, né? E eu trouxe aqui todos os jogos que chegam ao serviço da Microsoft em novembro de 2022. E aí galera que segue conectada, como vocês estão, hein? Eu espero que muito bem, porque hoje é o dia de ficarmos por dentro de jogos incríveis que chegam em nosso Netflix dos games. E você sabe, né? Que essa é a primeira onda, e deve vir mais coisa por aí. Então, já se inscreve aí, se acomoda e vem comigo que o vídeo já começou. E começando com essa obra-prima que merece atenção, hein? The Legend of Tianjing é um jogo de plataforma baseado em uma figura histórica lendária de Taiwan. O gameplay segue um ciclo em que primeiro o jogador explora a cidade, encontrando novos personagens, e depois vai para áreas especiais em que ocorrem batalhas contra chefes. Um aspecto interessante do jogo é que a cidade é cheia de pedintes. E cabe em você, jogador, dar a essas pessoas o dinheiro que obtém em combate, sendo assim possível desbloquear habilidades passivas variadas. Há também uma loja com função similar, mas com habilidades muito mais caras. A aventura se sobe à superfície em busca de respostas em Ghost Song, uma aventura atmosférica em 2D de autodescoberta, mistérios antigos e terror cósmico. Nele, você explora cavernas sinuosas, iluminadas apenas por fora, luta contra criaturas estranhas e poderosas, e adquire novas habilidades para ajudá-la a descobrir os segredos há muito tempo enterrados neste mundo bizarro alienígena. Esse Metroidvania chega em 3 de novembro no Game Pass para Xbox One, Xbox Series, PC e X-Cloud. E para quem curte jogos de estratégia por turnos, em Hillman Kind, o jogador assume o controle de toda uma civilização, com perdão da referência ao rival. Assim como o Civilization, Hillman Kind é jogado em turnos, apresenta mapa dividido em pequenas áreas de movimentação ou construção e oferece diferentes caminhos a serem percorridos até a vitória. Desde uma postura agressiva e militarizada à iluminação espiritual e religiosa, ele chega em 4 de novembro no Game Pass. E outro que também chega em Day One no dia 8 de novembro é Football Manager 2023. Na temporada passada, os jogadores de Football Manager alcançaram a grandeza, mais de 400 milhões de partidas jogadas, bilhões de gols marcados e milhares de temporadas invictas e invencíveis. Agora, prepare-se para ir além, na nova versão do simulador de futebol mais famoso do mundo. Entre em um mundo iluminado contemporâneo, inspirado em manuscritos iluminados e xilogravuras impressas. É uma época em que a Europa está em uma encruzilhada de grandes mudanças religiosas e políticas. Siga os passos de Andrés Meller, um artista mestre que se encontra no meio de assassinatos, escândalos e intriga nos Alpes bávaros. Com isso, Panty Mendes seguirá o modelo de escolhas e consequências e o jogador será o responsável pelas decisões de Andrés, além de conduzir a personalidade do personagem relacionada ao seu estilo de vida e formação educacional. Com mudanças na jogabilidade, novo mapa e muitas outras novidades, Call of Duty Warzone 2.0 chega no dia 16 de novembro para PC e consoles. E o melhor, tá? Ele será gratuito para todos. O jogo contará com um novo mapa, ambientado em uma região fictícia da Ásia Ocidental, além da mudanças na jogabilidade e em seu visual, principalmente em consoles mais modernos, que permitirá uma maior suavidade e tempo de resposta. Gun Grave Gorg é um elegante jogo de tiro em terceira pessoa do estúdio sul-coreano IgMob, no qual você assume o papel de Grave, um pistoleiro da ressurreição e anti-herói fodão dos seus sonhos, derrubando toneladas de inimigos em um balé sangrento de balas. O jogo terá ambientações baseadas em locais reais do sudeste da Ásia, mas com um toque sinistro e futurístico, lembrando o indie Lopmancer, lançado recentemente. Seguindo a descrição do jogo na Steam, Gun Grave Gorg oferecerá mais de 12 horas de jogos, e foi feito tanto para fãs de Gun Grave, quanto para novatos na série. Need for Speed Unbound Chega em 29 de novembro no Game Pass Ultimate, por um tempo de 10 horas para você experimentar. O game, que marca o retorno da desenvolvedora Critterium, permite irá aos usuários optarem por uma estética mais vibrante no visual dos carros, com fumaça, com traços de desenho, entre outros aspectos. Need for Speed Unbound Utilize o motor gráfico Frost Beat, da Electronic Arts, e irá oferecer visuais em alta resolução a 4K, com taxa de 60 fps. O game incluirá corridas ilegais, perseguições policiais, uma nova campanha com história própria, modo multiplayer online e crossplay para jogar com amigos de qualquer plataforma, além de outras opções de jogo. É isso hein galera, parece ser um mês interessante no catálogo, mas eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, qual jogo te deixou mais empolgado dessa lista aí? E bora trocar aquela ideia? E claro, não pode esquecer daquele joinha no vídeo, que ajuda demais o crescimento do canal aqui hein galera. Um grande abraço, uma ótima semana para todos vocês, tudo de bom sempre, e até o próximo vídeo.